Olá, pessoal! Vim aqui passando aqui pra dar uma diquinha pra vocês. Quem faz as unhas, deixa o esmalte por muito tempo dessas famosas manchinhas brancas aqui. Gente, isso não é micose, tá? Isso é excesso de químico nas unhas. O que a gente pode estar fazendo pra evitar? Te retirando aí o esmalte um ou dois dias antes de estar aí no manicure, né? Se você mesma faz em casa, eu tenho o hábito de fazer o seguinte. Hoje eu tirei o esmalte, vim e passei um óleo secante. Na verdade, nem foi um óleo secante. Foi esse serum aqui, ó, reparador da risquinha, ele é excelente, tá? Aí eu passei, minha unha tava bem mais manchada e tô deixando um pouquinho. Depois eu venho com a lixa e faço o lixamento pra tá acabando de retirar. Aí eu volto aqui e mostro pra vocês. Aí eu venho com essa lixinha bloco aqui, ó, e venho passando assim, ó, por cima das unhas, tá? Pra tá retirando mais um pouquinho. A minha aqui, como eu faço muito uso de esmalte, ainda vai ficar um pouquinho, mas bem menos do que eu tava no início. Espero que vocês tenham gostado da dica. Até mais!